Fomos apresentados a nova arma de Vegapunk, a arma da SSG se mostrou tão poderosa ao ponto de forçar um Yonkou como Barba Negra a usar seus poderes e as irmãs Amazonas a reconhecerem que era uma força além da compreensão, após notarem que nenhum arranhão foi feito nesses pacifistas. A questão é como eles foram criados, porque o Serafim Mihawk tem a habilidade de cortar montanhas como o Mihawk original, qual o segredo por trás desta nova arma? E se eu disser para vocês que ela começa na Lua, lugar de mistérios e respostas? Quer saber como os Serafins são insanamente poderosos e as suas origens? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O capítulo 1589 trouxe algumas coisas bem interessantes, na verdade muitas coisas interessantes, mas a que mais me chamou a atenção sem dúvidas foi a nova arma de Vegapunk, a nova arma da SSG, os Serafins. Uma nova espécie de pacifista que mescla três tipos de potências do Muro de One Piece em uma só. E com isso algumas dúvidas foram geradas, como esse jovem Mihawk consegue cortar montanhas com o Mihawk original? Qual o segredo por trás da criação desses personagens? O interessante disso é que ela pode revelar até como Vegapunk tem conhecimento tão avançado. E nossa história começa lá na Lua, exatamente, lá onde o Enel foi visitar. Então assiste até o final porque está muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os Serafins do Mundo de One Piece. Então vamos lá, pior geração. Os Serafins são novas unidades pacifistas desenvolvidas pelo Grupo de Ciência Especial dos Fuzileiros Navais com a intenção clara de substituir os Sete Senhores da Guerra, uma das três grandes potências do mundo. São armas humanas construídas à semelhança da infância dos antigos membros dos Shichibukais, mas com os traços da tribo lunariana. A unidade Serafins apresentou os substitutos dos Shichibukais como clones infantis, inicialmente de Mihawk e Bua Hancock. Isto, claro, gerou algumas dúvidas, pois mesmo que Mihawk tenha sido clonado, como explicar se o Serafins está em um nível de esgrima de nível máximo, onde ele conseguiu cortar uma ilha ao meio, quando nós nem mesmo vimos o verdadeiro Mihawk fazer tal façanha. E eu tenho a resposta e você já vai entender tudo isso. Mas antes, precisa saber que os novos pacifistas são a combinação de três fatores únicos que foram unidos em um único ser. E para você entender toda a sua potência, precisa descobrir primeiro as suas origens. E não só das máquinas, mas também de Vegapunk. O homem por trás de tal façanha da engenharia. O primeiro fator presente em um Serafim é a tecnologia Cyborg, muito conhecida pelos fãs, com Frank dos Chapéus de Palha, que estudou isto nas pesquisas de Vegapunk e também nos pacifistas originais. Mas como exatamente Vegapunk conseguiu esta tecnologia? Vegapunk supostamente nasceu na ilha chamada Karakuri, na primeira metade da Grand Line. É a ilha natal também de Tsukimi, da história de capa de Enel, e para onde o Frank foi enviado durante o Timeskip. Vegapunk mostrou uma grande proeza científica. Esta ilha tem laboratórios cheios de descobertas científicas, muito à frente do seu tempo e do resto do mundo, como visto durante a história do Timeskip e de Frank. Exemplos da sua ciência inicial incluem animais cyborgs, um sistema de aquecimento inacabado e até um sistema de armas de autodestruição. Já os principais avanços de pesquisa conhecidos de Vegapunk que já presenciamos, foi o revestimento de navios de guerra da marinha com Kairoseki, a pedra do mar. Isto evita a interferência do Rei do Mar e permite a navegação da marinha no Calm Belt. Ele criou os pacifistas e suas evoluções finais, os serafins, descobriu o fator linhagem humana e fez uma extensa pesquisa sobre a natureza das Akumas no Mi, incluindo a criação de uma, uma fruta artificial. E aqui as coisas ficam interessantes. As inspirações para o nome de Vegapunk nos revelam coisas que podem explicar a origem das suas descobertas. O Vegapunk provavelmente recebeu o nome de um famoso cientista do mundo real, um engenheiro e astrônomo mais notavelmente matemático chamado Yuri Vega. Curiosamente, galera, há uma cratera na Lua com o nome deste cientista. E Vega é um nome comumente associado ao espaço. Existe uma estrela polar chamada Vega. E por que isso é fantástico? Lodestar, além de ser o nome da última ilha da Grand Line e One Piece, é o nome da estrela polar do nosso mundo, a Polaris. Uma estrela que servia de guia nas grandes navegações. Inclusive, eu acredito que os Lodeponeglyphs apontam para essa estrela. Uma dica bem preciosa da importância dessas estrelas no Muro de One Piece está na ilha de origem de Gold Roger. Logital, para quem não sabe, é uma cidade portuária das ilhas Polestar ou Estrela Polar. Qual a sacada com a estrela Vega no nosso mundo? Há 14 mil anos atrás, Vega foi a estrela polar oficial. E ela vai ser novamente, dentro de 12 mil anos, desbancando a atual estrela polares da sua posição. Então notem que Vegapunk está relacionado a coisas espaciais. Ele é da única ilha em toda a série a ter uma conexão de história com a Lua, como vimos na história de capa de Enel. E há um grande problema com a grande operação espacial de Enel, sobre a qual eu nunca vejo nenhum fã falando. E a resposta para as seguintes perguntas é o cerne para você entender como o Vegapunk é tão engenhoso e à frente do seu tempo. Claro, piratas espaciais, cidades antigas e pessoas do céu descendo a Terra são os pontos mais legais e relevantes da trama de Enel na Lua. Mas você já se perguntou por que existem robôs antigos altamente tecnológicos na Lua? Mais importante, por que eles são idênticos aos que o Dr. Tsukimi criou na Terra, na ilha de Vegapunk? Os robôs criados na ilha natal de Vegapunk e na história de capa de Enel são idênticos aos antigos que existem na Lua. Talvez isto signifique que Vegapunk está pelo menos parcialmente redescobrindo a tecnologia do reino antigo e da Lua ao invés de inventar tudo sozinho. E eu acredito que daqui surgiu os pacifistas comuns que vimos lá em Shaboud no pré-timeskip. A tecnologia ciborgue é oriunda dos autômatos criados na Lua. Isto responde a primeira parte de por que o Seraphim Mihawk pode ter habilidades incríveis de esgrima, por que certamente o governo mundial estava secretamente registrando detalhes de como Mihawk luta para que eles pudessem aplicar esses dados ao novo pacifista. Os Seraphims são partes ciborgues. Além das maravilhas genéticas, eles podem ser programados. Então, temos o primeiro fato ligado aos ciborgues. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, fator linhagem. O nome dado ao DNA do mundo de One Piece. E com isso, descobertas incríveis foram feitas. Principalmente, a que levou os cientistas a conseguirem criar clones e humanos aprimorados. Como vimos ali com o Judge. Os Seraphims são clones, como já sabemos. E Vegapunk adicionou esse fator nas novas armas. Aqui também, galera, pode estar a resposta que todos querem de como o Seraphim Mihawk tem a habilidade do Mihawk original. Porque os Seraphims parecem responder especificamente uma pergunta sobre outra anomalia existente no mundo de One Piece. Notem que, diferente dos pacifistas antigos que se limitavam a atirar lasers, Seraphim Mihawk, além de soltar lasers, também tem todas as habilidades do Mihawk original e tudo isso porque ele é um clone de Mihawk que replicou a sua força. E o que pode comprovar que isso é possível é porque Vegapunk já pode ter tentado fazer isso no passado quando tentou clonar ninguém menos que um Yonkou. Só que uma anomalia pode ter nascido disso. Durante o Timeskip somos apresentados a Eduardo Weevil que afirma ser filho do próprio Barba Branca. Kizaru curiosamente diz algo notório sobre Eduardo Weevil que ele tinha a força do Barba Branca no seu auge. Mas se olharmos mais de perto para o seu design ele parece ter sido remendado e costurado de muitas partes diferentes para tentar representar o Barba Branca que conhecíamos e até mesmo dizem que ele tem a força de um jovem em Barba Branca o que é um grande efeito. Um ponto de interesse é que o Weevil tem exatamente 35 anos é o tempo que bate mais ou menos com Kaido sendo preso lá em Punk Hazard e Vegapunk também muito interessado na experimentação do fator linhagem. E se Vegapunk tentasse fazer um clone do Barba Branca 35 anos atrás mas falhasse e o resultado fosse Edward Weevil antes de ser empregado pelo governo mundial o Vegapunk ele fazia parte de um grupo de pesquisa científico fora da lei conhecido como os MEDs onde ele trabalhou ao lado de outros cientistas notáveis e infames como o Cesar Claw o Vince Muck Judge e o Quinn antes de ser preso e depois integrado aos fuzileiros navais. Além disso podemos realmente supor que Eduardo Weevil enquanto alguns recursos são bem parecidos como o do Barba Branca sua arma sua força o seu retrato geral não se assemelha em nada a Barba Branca e ele aparentemente tem uma cicatriz no seu pescoço que parece sugerir que esta cabeça até já foi cortada e aparentemente colocada de volta. Eu não duvido que o Weevil seja tão forte quanto um jovem Barba Branca no auge pelo menos fisicamente porque ele pode ter sido sim uma tentativa de clonar o Barba Branca por Vegapunk e acabou se tornando uma falha porque você não replica uma calamidade ambulante se não puder controlar ela. Mas uma coisa a Vegapunk pode ter aprendido aqui era possível clonar o poder do original e isto foi utilizado nos Seraphins. Então temos um Mihawk com força original combinado com os avanços cibernéticos. Tudo isso é oriundo também diretamente de Bartolomeu Kuma que passou por um processo muito parecido com o que vimos nos Seraphins. A sua capacidade de pensar se perdeu nesse processo. A existência dos pacifistas antigos foi representada pela modificação corporal do próprio Kuma lá em Thriller Bark quando o Zoro corta ele vemos algum tipo de máquina sendo mostrada sob sua pele e o Kuma explica que ele é um ciborgue mas muito diferente de Frank o único outro ciborgue que o Zoro conhecia. Kuma é uma arma humana incompleta criada pelo governo mundial através do Dr. Vegapunk notem que ele diz arma incompleta assim como os pacifistas originais baseados em Bartolomeu Kuma as unidades Seraphins são ciborgues construídos a imagem de uma pessoa existente e o que diferencia os Seraphins de Kuma e os torna completos é o terceiro fator usado na sua criação os Lunarians os Lunarianos costumavam ser conhecidos como uma tribo de deuses enquanto eles moravam no topo da Red Line de acordo com o Barba Branca ali costumava existir um reino dos deuses acima da Red Line muito antes de Mary Joyce estar lá e daqui galera vem o nome desses novos pacifistas Seraphim é a primeira posição na hierarquia celestial e o que diferencia essa raça lendária dos Lunarians não é seus cabelos brancos sua pele morena ou suas asas negras os Lunarians possuem uma habilidade única de acender o seu corpo e manipular o fogo que eles criam a sua fisiologia de alguma forma concede aos Lunarianos uma incrível resistência a danos físicos permitindo que eles prosperem em qualquer ambiente natural quando a chama queimando em suas costas se apaga eles acabam ganhando muito mais velocidade extra só que em troca a durabilidade de um Lunariano acaba sendo perdido Queen em O Ano nos diz uma frase que ilustra bem o poder natural de um Lunário ele diz que King é um remanescente da tribo lunar extinta um monstro que pode sobreviver em qualquer tipo de ambiente natural e no passado distante deuses era assim que eles se chamavam Albert foi mantido preso em Punk Hazard lugar que fazia experimentações também sobre o fator linhagem e como cobaia forneceu o seu DNA que foi combinado com um dos chitibucais originais e por fim aprimorado com as tecnologias cibernéticas provavelmente oriundas da lua e do reino antigo é por isso que até o Barba Negra se impressionou com o que viu serafins são praticamente indestrutíveis pelo fator Lunarian que só pode ser superado quando a chama em suas costas se apaga comprovamos isso pela queda de King que canalizou suas chamas na espada para criar um dragão e com isso perdeu a sua durabilidade serafins são habilidosos como os chitibucais originais por serem clones perfeitos vimos isto com o jovem Mihawk e Serafim cortando uma montanha inteira e para fechar são perigosos porque são automatizados por ordens são ciborgues que não tem qualquer senso de justiça e moral e isso os torna a arma perfeita uma arma que pode realmente equilibrar os três grandes poderes do mundo sendo o governo mundial um deles e os quatro imperadores a outra força os Serafins são armas de nível imensurável é o apogeu da tecnologia de Vegapunk que uniu todas as descobertas dos medes em um único ser e esses são os Serafins o apogeu da tecnologia do Dr. Vegapunk eu ainda acho que tem muita coisa nas entrelinhas que podemos puxar o Evil tem 35 anos o Albert foi experimentado em Punk Harder junto com o Decaidon mais ou menos nessa linha temporal Serafins uma combinação do fator linhagem descoberto também mais ou menos nesse período então temos Cone dos Chichibukais o DNA dos Lunarians e a Cibernética que pode ter vindo diretamente da Lua o Dr. Tsukimi ter autômatos exatamente iguais aos que vimos na Lua pode indicar que eles talvez tenham caído ali na ilha do Dr. Vegapunk e foi da onde ele começou todos os seus estudos pra chegar aonde está agora é isso espero que vocês tenham gostado entendido porque os Serafins são tão poderosos e se você gostou desse vídeo então deixa um likezão aí pra eu saber até a próxima valeu por assistir fui Tchau 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 Tchau